Agora estão querendo desqualificar a delação de Mauro Cid, como se Mauro Cid não soubesse de nada. O general chegou a dizer que nunca sentamos, ele não se sentava em reuniões. E eu mostrei naquele dia uma foto do general sentado com Mauro Cid, e todos os generais, mostrando que o general Heleno, além de tudo, era mentiroso. E que Mauro Cid escutava tudo, e agora ele está dizendo tudo. E, portanto, a delação dele está com a Polícia Federal. Eu vou terminando para dizer a vocês que ainda tinha a intervenção de pessoas que foram fazer uma intervenção real para dar o golpe no dia 8, que não eram senhorinhas rezando Bíblia, eram chamados quides pretos, eram pessoas treinadas, em especial do Exército, que são treinadas em guerrilhas, são treinadas para fazer disputa em atos violentos. Essas pessoas é que estavam lá comandando a ocupação dos três poderes. Portanto, estes também estão sendo verificados agora pela Polícia Federal. Em suma, pessoal, havia uma articulação para o golpe. Havia um núcleo duro e pensante do golpe. O principal deles, responsável, era o senhor Jair Bolsonaro. Ele era o articulador, escolhia a dedo. Escolheu a dedo os generais, almirantes e aqueles que, do comando das Forças Armadas, ficariam com ele. Retirou outros e colocou três que ele tinha com eles, um comando muito grande, fazer o que ele quisesse que se fizesse. Ele chamou ainda Braga Neto, o general Helena e outros generais. E chamou ministros, como esse ministro da Justiça, o Anderson Torres, para que ele desse legalidade, entre aspas, a fatos jurídicos, como o passo a passo do golpe ou a minuta do golpe encontrado na casa dele. Vocês se lembram disso. Em suma, havia um núcleo pensante. Obrigado. 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 Obrigado.